Vamos deixar natural né, vamos deixar natural, a pedra do pai Domingão e nós tá como? Fala galera, bom, convidar a galera aqui Opa meu querido, queria falar com você mesmo Quero falar contigo Luciano Vou mandar aqui uma solicitação pra você entrar ao vivo, beleza irmão? Fico feliz por você irmão Bato papo com você Tô combinando você aí, se você puder aceitar Não sei se ele tá ouvindo bem Joutis Milho Bom dia irmão, seu curso tá um sucesso, parabéns irmão Que Deus continue abençoando seu curso aí, viu? Fico feliz Acompanhei um pouco dos trabalhos, tava você e o Jair lá Fazendo Tá de parabéns irmão A galera que vê esse vídeo aí Pode querer comprar o curso do nosso irmão It's Milho, ele tem no Hot Mali lá Tem o curso dele lá Gratificante no Mármore Realista Aceita aí Luciano, quero bater um papo contigo Infeliz você ter ganhado lá no Ceará Galera vai entrando aí, tô esperando Boa tarde Boa tarde, Desimar Seja bem-vindo, meu querido Curte, comente e compartilhe Tudo sobre efeito Mármore Realista Tanto do estuco como da massa Sintética Tô convidando você, irmão Mais uma vez Aceite aí A gente bateu um bate-papo nós de hoje Tô aí E aí, garoto Rapaz Sabe com quem tu se parece? Diz aí O irmão do Zezé, ué Caraca Fico feliz, irmão Eu queria bater um papo com você Acompanhar seu trabalho Acompanhar ali a sua vitória Muito grato Gratidão Primeiro a Deus, né É um concurso também Muito bem elaborado Por pessoas Que dão um sonho, né Que dão um sangue Quando a gente tá lá A gente vê O diferencial que é De você estar vendo Pela uma tela, né É, porque A verdade A gente A gente A gente fica aqui Na expectativa Torcendo, né Eu achei que o colega meu Ia participar O Dani Mas ele não participou Ele disse que ia ficar Só olhando O Daniel decou Aí eu disse Eu vou torcer pro Luciano Aí eu torci pra você, irmão Não vou mentir O Daniel é um cara bacana A gente já veio Na minha casa Aqui no interior Uma vez A gente conversou bastante Me deu algumas dicas também Porque a gente é um eterno aprendiz, né É, cada vez mais A gente vai entrando No conceito Vai vendo modelos Que às vezes a gente Tem uma dificuldade Ontem mesmo eu tava Num treinamento E Resumindo Eu não consegui Atingir o objetivo meu Do realismo Vou chamar meu irmão Meu irmão não entende Meu irmão diz Caraca Parece que só Com a foto Mas não atingi O cem por cento Aí eu parei Vou esfriar a cabeça Depois eu ia retomar De novo Que a gente vai Usando técnica E vai vendo Que não vai atingindo E às vezes Ah, cansei E é muito bom É gratificante Quando a gente Atinge o nosso objetivo E o cliente fica satisfeito, né Com certeza Eu acho que É, até mais Motiva cada vez mais Tanto a gente Como o profissional De dar o melhor da gente De procurar o realismo Quanto pra quem tá aí Seguindo a gente Que nem eu Sigo você Sigo o Daniel Sigo o cara top E cada detalhe Que vocês fazem Eu absorvo muito Eu absorvo muito Porque a técnica A gente já tem um pouco dela Devido a gente Tá no dia a dia Trabalhando Com isso aí A gente já vai Pegando a técnica Mas A gente vê você Fazer um trabalho A gente vê um outro Profissional fazer E isso a gente Absorve muito, né Eu absorvo muito Com vocês Tinha um rapaz Eu esqueci o nome dele Ele até passou na Na Canal 7 Na Globo, né Aí como é que chama A Globo aí No Ceará Não Tem um canal local Que passa É TV Cidade TV Cidade Ele passou Aí eu conheci ele Assim Pô, o cara também Cria uns mármorezinhos Bem Bem massa Mas ele não ganhou Não foi um baixinho Cara, mas aquele cara É A gente Eu tenho maior admiração Por ele Ele tá até fazendo Uma igreja agora Eu vi É monstro Mármore muito massa E além disso Ele tá fazendo Os calacatas Assim, né Luciano Isso, isso Cara Eu vi os calacatas Dele Caraca A gente Cara, a gente Se identificou Bastante lá Os oito Né Era pessoas Assim De Como é que se diz Assim Não ter frescura Não ter bossalidade Todo cara Humilde mesmo E aquele cara O que tá fazendo Uma Mármore aí Agora Não tô me vendo Na memória O nome dele Eu esqueci Aquele cara Mas pera Nós somos pequenos No tamanho Mas gigante Em muitas coisas É, vi Ele é baixinho Ele tava maldando E ele foi comprar E mal Malberg Malismonberg Isso Malismonberg também Caraca Então, cara É um coração Que a gente precisa Ter essas pessoas Na vida da gente, né Não são muitos Que tem isso, não Porque tem muitos Que tipo Tem muitos que tem Inveja do Luizão Porque o Luizão Faz isso Faz aquilo As vezes tem medo De falar Não, o Luizão É bom Não, se o cara é bom A gente tem que falar Aí Mas É É É É Infelizmente Na nossa carreira A gente vai ter O invejoso Eu sou um cara Que eu não tenho Inveja Desconstrutiva Como assim Bicho Eu invejo você No que você alcançou Mas eu almejo Porque todo ser humano Tem inveja Tem um certo Rapaz Tem aquele Tenho admiração É uma coisa Eu admiro O cara O cara é bom Mas todo ser humano Tem inveja Mas tem aquela inveja Que é Desconstrutiva Que destrói você Que ele é Cabarrinho É uma bocha É um preste É etc Então tenta destruir A sua imagem É Marrento É Quer ser o melhor Cara Todo mundo Quer ser bom É a verdade Qual é o pintor Que não quer ser top É Eu sou muito ambicioso Nessa questão Eu não tenho ambição Em nada de ninguém Mas eu sou Ambicioso Em querer Aprender mais E querer dar o melhor De mim Não é por quê E atingir Alto nível Não é Luciano Com certeza Eu estou no Efeito Mármore Há pouco Mais de 3, 4 anos Mais ou menos Tenho 28 anos Já De profissão Sou E Eu comecei Como letrista Comecei como letrista E foi? É Eu fazia letreira Essas coisas Aí ornamentação Aí depois trabalhei Muitos anos Na grande loja maçônica Do estado do Ceará Junto com o Erasmo Que é um gigante E Aprendi muito com ele No desenho artístico E isso Eu trouxe muito Para o Mármore Devido a trabalhar Já com o desenho artístico Ajudou nos veios Ajuda bastante Com mais facilidade Foi bom Foi bom E assim Tipo Hoje mesmo Isaac Até repostei Nesse instante O Isaac Um Mármore Que ele fez Uma pedra Ele tinha até Me pedido Umas dicas E tal E eu estou sempre aí Sempre O que eu aprendo Se eu puder repassar Isso aí Eu não faço questão De forma alguma E esse cara Esse cara Ele está O Isaac Ele está começando agora Cara Cara Se tu visse a felicidade dele Dessa primeira pedra dele E foi Imagina Não Ele falando comigo aqui No meu direct E eu me emocionei A forma dele falar E eu tenho certeza Que aquele cara Vai ser grande A humildade A sede O cara fica com a sede Né Luciano Luciano Eu quero fazer aqui Eu queria falar com você Cara Eu quero falar Da sua pessoa Cara Quanto tempo faz Que você está Na pintura Na pintura Na pintura Na pintura geral 28 anos 28 anos No Mármore Você já falou 3 anos Como foi que você Conheceu o Mármore Realista Qual foi a primeira pessoa Que você viu ali É isso que eu quero Para a minha vida A primeira pessoa Que eu vi Do Mármore Realista Cara Foi no Facebook Muitos anos Foi Jair Acabamento Jair Tive uma animação Grande Pelaquele cara E tive a honra Da regional Ceará Eu ser o campeão Junto com muitas Pera lá Todos nós fomos campeão Eu levei A melhor Foi um trabalho Melhor Então me tiveram Como campeão Mas todos lá São campeões E para mim Foi duas vitórias Por quê? Porque além de Estar lá Ganhar aquele prêmio Deu um abraço Jair Que era meu sonho Conhecer aquele cara Eu vi Eu vi Matou mesmo Eu vi Tu nem sabia Que Jair ia para lá Nem sonhava Mas Deus escreve Os planos certos Jair é monstro Jair é monstro É um desenhista Excelente Eu não tenho O que falar De Jair e Acabamento Como pessoa Como profissional Não tenho Nada aqui Como falar Tem ninguém Infelizmente A minha interação E o meu conceito O meu foco É trazer a história De cada profissional Imparcialmente De cada produto Eu quero falar agora Sobre produto Qual produto Você está utilizando Eu estou utilizando Mais a massa da coral Aqui eu uso mais ela A massa da coral É bom que ela não borra Ela não mancha Ela dá muita facilidade Para a gente trabalhar Não é dizendo que As outras marcas Não são Não Ela lhe traz Mais uma facilidade Para você trabalhar Principalmente Com a parte De veios Para não manchar Não melar muito Exatamente O pegamento dela Eu usei Ela é uma massa Ela é uma massa mais fina Do que as outras Mas ela tem Uma cobertura enorme Né Eu hoje Hoje assim Eu trabalho muito assim Eu não Não utilizo muito A massa De fundo Eu utilizo mais A acrílica Porque eu vi Que com a acrílica De fundo Eu consigo Extrair mais brilho Eu consigo Extrair mais brilho Consigo gastar Menos material Né E o serviço Fica com a qualidade Além da qualidade Da garantia Porque vai ter Três Três demãos De massa acrílica De fundo Ah tá Entendi Entendi Verdade 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 Quais são os seus planos Aí Você É um dos finalistas Um dos finalistas Concorrendo aí Para a Itália Eu ainda não cheguei Tá galera Ainda vou esperar Chegar a Recife Se eu passar Porque não adianta Ser bom Tem que ser aprovado Se eu passar Lá em Recife Com certeza A gente vai se encontrar E o bom Que cada um Vira Não é concorrente Não é adversário É amigos É conhecimento Que a gente vai ali Agregando Isso Isso São caras bons Tudo fera Rapaz Do nosso Brasil O nosso Ceará É recheado De profissionais Puta Mas É nomes Que se a gente For citar tudo O que eu posso citar Mais agora É você Que tá aqui Na minha frente Mas são nomes São muitos Tem o Tem o Tem o Tem o italiano Que é o O paulista italiano Que ganhou Ele é muito bom Hoje Hoje eu recebi Um bom dia Hoje eu recebi Um bom dia Daquele cara Três e meia da manhã No meu direto Foi nada Até botei No meu Meus stories Me parabenizando Tinha visto meus trabalhos Começou a me seguir E tal Aí me ofereceu Um material Um esturco Pra me testar Então já pegou Meu endereço Tá me mandando Cara bacana também Gente boa É bom O trabalho dele É muito top também Os veios dele No mármore É muito perfeito Ele tem marca Lá em São Paulo Agora ele tá com a marca Tá com um patrocínio bom É bom Cada profissional Eu quero aqui salientar Cada profissional Que tá nessa live Curte, comente, compartilhe Tem um coraçãozinho aí Você dá um Ajuda a gente a crescer Beleza? A divulgar sobre Mármore Realista Galera A gente não tem patrocínio Nosso patrocínio É você E Deus Primeiramente E é claro A ser e o foco Que eu tive De aprender E de buscar conhecimento Fora do mercado Ou seja Fora do estado Do Brasil Do meu estado De Alagoas Que é pequenininho Mas tem umas praias bonitinhas Ceará Fortaleza também É lindo demais Praia bela E eu moro Pra mim Pra mim sempre foi muito dificultoso Sim Por conta que Eu trabalho Eu moro no interior do Ceará São 300 km daqui Pra Fortaleza É uma cidade De poucos mil habitantes Só 30 mil habitantes Quase uma hora Quase uma hora Não São 5 horas de viagem São 300 quilômetros 5 300 quilômetros 5 horas de viagem Caraca Pois é E aí outra coisa Os lojistas também Da cidade da gente Eles não Não ligam muito Aquela questão De buscar um conhecimento Pra gente pintor Por quê? Porque seria até Bom pra o lojista Devido a gente Ter esse conhecimento Então eles iam vender Material diferente A gente ia Comprar materiais A ele A gente jamais ia se deslocar Da nossa cidade Pra uma outra cidade Por quê? Porque além dele ter o material Já tinha aquela coisa Com a gente Né? Aí no caso Você compra pelo mercado Livre? Você compra no site? Eu compro numa cidade Próximo aqui Tirambim 70 km Ou então eu compro Na Fortaleza Tinta Que Dona Gervânia Foi Uma pessoa Excepcional Nesse Concurso Porque eu fui A Fortaleza Comprar o material E do nada Eu Vi elas falando lá De serviço E tal Aí eu perguntei Se eu poderia Mostrar meu Instagram Pra ela E mostrei Ela ficou encantada Com alguns serviços meus Então Já me botou em grupo E pra mim Cara Isso aí Eu tenho ela Como minha madrinha Tenho ela Como minha madrinha E é muito gratuito Porque você é um profissional De mão cheia A sua ética moral Disciplina Seu marketing Porque os pintores Galera Você que tá aí Você que tá começando Mármore realista Ou na pintura normal Convencional Os pintores Eles tem que ter Organização Limpeza Eu tô sujo Porque eu tava trabalhando Tá galera Eu tava trabalhando Aí eu tô sujo Tava trabalhando Parei agora E vim correndo Aí o que acontece O pintor tem que ter Compromisso Limpeza Tem que ter Toda a éticazinha Ali Todo No parâmetro E principalmente O marketing O seu marketing É show de bola Com aquela lixa Da mídia Com aquela máquina Irmão Você parece um galã Em cima de uma máquina Lara Cara Eu até falei No dia lá Que eu fui campeão Eu até pedi Mais um pouco De respeito Pra consumidor Porque os caras Não é Dizendo que Que são todos Mas tem muitos caras Principalmente os caras Da capital A gente faz parte Dos grupos Os caras faziam Chacota um pouco De mim Devido a minhas fotos Mas isso aí Pra mim Cara Eu faço Porque eu gosto Da coisa perfeita Eu gosto de trabalhar E ir pro cliente Eu vou de bota De calça De camisa Eu jamais vou Que nem dir Aqui do sertão Nude de cintura Pra cima Pra casa de um cliente Meus assamentos Eu faço em PDF Pra os clientes Então além dessa organização Também procuro ter a organização Na parede Do cliente Um serviço De qualidade De excelência Por quê? Porque isso aí é meu nome Cara Isso é meu nome É isso O cliente O cliente tá fazendo Um gasto enorme E o serviço dele Não ficar prestando Ou a casa dele Ficar toda suja Isso aí não é gratificante Então a propaganda A propaganda melhor Pra gente É o trabalho da gente Sem dúvida Mas a propaganda Boca a boca Ela tanto levanta Como derruba Porque você vai ser visto Como um cara organizado Limpo Trabalha de qualidade Respeitoso E bom comportamento E uniformizado Padrão Irmão Show de bola Eu vou mais além A minha pergunta é Com quem você Aprendeu A pintar Cara E com quantos anos? O cabeça mesmo O cabeça Eu queria até Que ele estivesse assistindo Essa live Pra ele me dar assim Manda um vídeo pra ele Vou mandar O cara que me deu a mão Como letrista Que ele pintava faixa Em senador Chama-se Fernando Fernando pintou E ele pintava faixa E eu estudava no colégio Aí eu pintei a aula Eu gaseava a aula Pra ir olhar ele pintar a faixa Gaseava, era? Era, eu falava Cara, ensina a pintar Ele fala Não, cara Eu não ensino nada não Eu não ensino a ninguém não E sei que acabou De tanto eu estar por lá Aí ele ia pintar Os clubes de vaquejada Aquelas propagandas e tal E ele acabou Que me levou Pra me ajudar ele E eu comecei Como lavando pincel Aí depois ele já me botou Na parte Pior que tem Que é o acabamento Então eu acho que por isso Que eu fui mais desenvolvido Porque eu aprendi pelo acabamento Ele fazia a parte maior E me deixava no acabamento Mas o Fernando Foi quem me deu a mão O Fernando E os caras Da Escolinha de Artes Plásticas Serilo Della Antônio Que é uma Escolinha de Artes Plásticas Da cidade da gente O Amireis Máximo Erasmo Cara Eu trabalhei esse cara Em madeira e pintura Os caras são Eu acho que no Brasil Até agora tem muitos bons Mas eu não vi que nem eles não Cara Eu virei seu fã Cara Eu vejo lá Sua pose Caraca Eu não tenho uma pose Dessa não Pose do caramba Meu irmão Que Caraca Quando você bota a mão aqui E senta lá Cara Eu digo Porra Meu irmão Você parece ator de Hollywood Sério mesmo Eu perguntei a Dani Aquele Luciano Tu conhece Eu se conheço um pouquinho Rapaz O cara O cara é bonitão demais Quando eu for aí Eu vou conter você Caraca Nós vamos nos encontrar em São Paulo Se Deus quiser Virei seu fã Virei seu fã Obrigado Eu sou seu Virei seu fã Menino Você viu lá Que eu botei Botei ali Em seu vídeo Botei seu trabalho Virei seu fã Não porque você ganhou Porque eu já sigo você Antes de você Participar de concurso Ou qualquer coisa assim Virei seu fã mesmo É admirador Até Das fotos Eu vi aquela foto Ali com o Virei Poxa Caraca Cara Eu não sei nem como Eu sou um pouco acanhado Para falar Eu vi Eu vi Dá para perceber Eu venho Tendo uma desvoltura Mais ou menos Devido um tempo desse Para cá Eu venho começando a falar Mas eu sou muito acanhado Sou muito brincalhão É tímido Sou tímido assim Na frente das câmeras Mas sou brincalhão Gosto de palhaçada Gosto de estar Contando piada Aquela coisa toda Eu acho que os caras Que foram com treinamento Comigo Eles sabem um pouco de mim Conhecem um pouco de mim E eu sou essa pessoa Pode ter certeza Procuro Eu procuro ser diferente Procuro ajudar as pessoas Diferente como Procuro ir no ponto X Onde vai me diferenciar Onde vai me diferenciar E agora E agora Quais são os seus sonhos E metas E objetivos 2022 está acabando Vamos entrar em 2023 A gente sabe que é um ano difícil Para mim mesmo Eu perdi seis pessoas Da minha família É um ano difícil Pandemia Muita coisa Mas Focando em seus sonhos Seu objetivo Quais são os seus projetos agora? Os meus projetos Agora de início É o término desse curso A gente vê até onde A gente vai Apesar de Se eu não Chegar a ser um campeão Porque Tem top Tem uns caras pesados Tem uns caras bons Vai ter luitão também Aí o negócio pega Mas É O projeto É esse concurso É Dar início Uns treinamentos também É Eu tinha muita vontade também Um sonho que eu tinha vontade Era de De colocar Uma oficina De artes Para ensinar Para ensinar Para me ensinar Crianças carentes Está entendendo? Os caras aprendendo A profissão Entendi Porque tem Certo Isso Eu vou só interromper Um pouquinho aí Eu estou com um projeto Né É Para arrecadar alimento Aqui no estado de Alagoas E vou fazer em todo O interior Em todo o estado Vou começando com São Miguel dos Milagres Para quem vir Participar do workshop Vai ver uma apresentação Minha de dois modelos E vai trazer um quilo de alimento Eu incentivo a você A fazer isso Irmão Você Procura algumas Crianças carentes Leva um pouquinho E ensina ali Devagarinho Eu sei que Eu sei que aos poucos Infelizmente Você não vai receber Muito apoio No momento Porque é difícil Algumas pessoas Dar apoio Logística Né E infelizmente Quem vai querer Lhe dar apoio Principalmente agora É político Não vou mentir Vereador Deputado Senador Senador Vai vir um bocado Infelizmente Vamos falar de política Aqui É o que vão querer Lhe dar apoio Por quê? Porque estão chegando A época de eleição E ele quer Divulgar Que está ajudando Então Você é um canastado E vai saber Dividir Que realmente Vai ficar lhe apoiando Eu já sou muito assim Desligado da política Eu já fui muito ligado Da política Mais de uns tempos Para cá Eu me desliguei Muito da política Até porque Não todos Mas muitos Quando ele vê Uma criação De um projeto social Tipo você Ou tipo eu É mais para estar Estado E eu não quero Muito Estado Eu quero ajudar Não quero Estado É Aí Aí o que acontece Eu incentivo a você A pegar um pouco Do produto Procurar Uma instituição Entendeu E ajudar Tem várias ONG Procura alguma ONG Da igreja Ou não Da igreja Católica Evangélica Independente De religião Para ajudar Essas pessoas A ser A ser A ser Grandes profissionais Futuramente Grandes pintores Grande mestre Na arte da pintura Eu quero Desde já Agradecer a todos Que estão aqui Nessa live Olha o nosso amigo Berg aí Galera Seja bem-vindo O Berg O Berg O Marcão São os caras Deixa eu ver Deixa eu ver se ele pode entrar aqui Deixa eu ver se ele Se ele não tiver vergonha A maioria da galera Tem muita vergonha A dinâmica Para conversar Para dialogar É O Berg É muito Ele não vai ter vergonha De entrar não Só se ele não Talvez não poder Mas Marcão O Marcos Está aí Na live Eu já vi ele Pode mandar Pode mandar O convite Tá galera Aqui está aparecendo Cadê Deixa eu ver ele Deixa eu ver ele aqui Vamos lá Galera Muita gente Entra Sai É normal É Faz parte Aí Eu aconselho Irmão Você a continuar Nesse projeto Para ajudar Pessoas Para ajudar Bastante Porque isso é Muito importante É muito importante Mesmo Muito mesmo É muito importante Por quê? Porque da criança Vem o futuro Do nosso país É verdade? Certeza Vem o futuro Do nosso país E tem muita gente Que não Não está nem aí Não quer Como é que posso dizer? Não quer Incentivar Não quer ajudar Né? Eu Estou nesse projeto Arrecadar E ajudar pessoas Mas Se Deus quiser Assim que eu botar Meu ateliê Vou fazer uma obra Solidária também Para incentivar Eu já incentivo Tem alguns meninos Que eu vejo no sinal E tal Aí eu pergunto E aí cara Quer mudar de vida? Quer Deixar de sair do sinal Porque Rapidamente Só para você ter uma ideia Eu tomei conta de carro Eu lavei carro Eu fiz tudo Para não Passar necessidade Eu lavei carro Eu tomei conta de carro Eu Fiz de tudo Irmão Para não passar necessidade Para eu poder ter O meu alimento A minha trajetória Assim Até chegar A pintura Sempre foi de trabalho Porque eu comecei A trabalhar Com sete anos de idade Ia para a roça Mais meu pai E Depois aí Comecei Vender dindim Ia vender dindim Nas oficinas Vendia bolo Dindim Para quem não sabe É flau Vou só explicar A galera aqui É flau O geladinho Lá no sul Virei empresário Com dez anos Porque eu comecei Vender dindim E depois Comecei a juntar Um dinheiro E eu trabalhava Para uma mulher Vender dindim E acabei Que comprei Uma geladeira Para minha mãe E ela começou A fazer dindim Então a gente Foi vender Para a gente Já Aí foi Onde foi As coisas Caminhou E eu fui Aumentando mais A idade E trabalhei Também Em oficina De funilaria Trabalhei Numa fábrica De fumo Que tem aqui Senador Empacotador De fumo Ia jogar bola Que o suor Desse no olho Chega queimava De tanto O odor do fumo Da fábrica Só um minuto Amor Amor Atena o seu telefone Que estão ligando Pode falar Estão ligando Aqui de fora Estão capoxa Foi uma batalha Meu pai Também Sempre foi Da batalha Meu pai Era pedreiro E pintou Meu pai Era muito Caprichoso Era caprichoso Demais Os emassamentos Dele Era perfeito Ele Se você Fui E na época Tinha aquela Tinta de pacote Aí no caso Seu pai Era pedreiro Era Era pedreiro E pintou Cara Ele pintava Uma casa Todinha Com a brocha Com aqueles pincel Não derramava Não derramava Uma gota De tinta Né E não queria E quando eu ia Trabalhar com ele Que eu sacudia O pincel Derramava A gota de tinta O menor nome Era uma pancada Que ele me dava Mas foi muito bom Foi um aprendizado Para mim Meu pai Hoje eu não tenho mais ele Perdi Ele está com nove anos Mas sou um cara Que me ensinou muito Tanto da vida pessoal Como profissional Porque ele era caprichoso Era caprichoso Era conhecido como bruxo Por causa que Ele só trabalhava Com a vassoura pé Não tinha nada Que ele era Era Nada de Ele era Trabalhando Isso me ensinou Muito Isso me ensinou Muito Essa questão Tanto da limpeza Quanto da organização Geral Na pintura Isso é bom É bom Que você tenha Uma referência Com o seu pai Quantos anos Você começou a trabalhar Com ele Rapaz Eu comecei a trabalhar Quando eu fui Para a parte da pintura Mesmo Era 13 anos 12 anos Eu já ajudava Papai Eu fazia os cortes Eu sempre fui Mais na parte De acabamento Porque quando eu trabalhei Com o Fernando Pintor O Fernando botava Sempre eu Para ir fazer os cantos Da letra Ele puxava a letra Eu ia fazer o canto Então era sempre Na parte de acabamento Papai também Era do mesmo jeito Eu quem ia fazer Os cortes Para mim foi muito bom A ser letrista Me ajudou muito Com a posição da mão Com o tato No acabamento Para mim Eu tenho a facilidade De fazer um acabamento bom Hoje não Hoje eu uso muito fita Apesar da mão Ainda ser a mesma Está com 15 anos Que eu não bebo Então a mão é boa Mas eu uso muito fita Porque não tem como Você não fazer um acabamento Com a fita Que vai não ficar perfeito A fita A fita mostra Todo o defeito Se o pedeno deixar E também Ela alinha É muito importante A fita Principalmente No efeito mármore Porque ela Quem olha Pensa que é uma pedra Eu fiz aqui Algumas pessoas Não entendem Aí disse Rapaz Isso aí é uma pintura Aí veio um artista plástico Ele vai fazer o curso Ele vai fazer o curso Comigo Ele disse Cara Assim que tiver curso Eu quero fazer Eu estou formando turma Estou formando turma Estou formando turma para poder Ter uma quantidade boa E ter ali E a galera ver E a galera ver Ver a pintura ali Como uma pedra mesmo Isso é bom A fita ajuda bastante Né Luciano Qual tipo de fita Você está usando aí Automotiva Normal Eu uso automotiva Eu uso automotiva Eu gosto muito dela E a marca Eu gosto muito Da Norton A Norton Ela é muito boa Porque ela Ela não Tira muito Da parede Não prega muito Mas também não vaza Ela é muito boa A Norton E é E a cera A cera Eu estou É uma preferência Você Não Eu estou usando Sempre Eu usei Belizone Usei ela pastosa E agora no concurso Eu usei ela líquida Eu não Tinha usado ela líquida Não sabia Não Foi o primeiro Encontro com ela líquida Foi ali E eu vi que ela Ela é boa Porque além de Ela dar o brilho mesmo A mesma Belizone Belizone Ela não deixa Excesso de cera Então eu acho que Isso me ajudou muito também Porque não fica Excesso de cera Diferente de você Passar com a peradeira Ou com a outra coisa Eu gostei muito da líquida Tanto que agora Eu vou trabalhar mais com ela É o bom dela ali É porque às vezes você Se esquecer Ela deixa amarelar E você tem que usar A casca de ovo Ou até outra Para tirar o excesso ali Né É Com certeza O bom da líquida Ela não deixa Né É E outra Esse material Da Mirka Cara Essas lixas Vieram para Tomar mesmo Né Porque A gente ainda tem Eu ainda uso ainda Da laminação também Claro que a gente tem que usar Compactação Laminação Mas essa Vieram Foi para Tá aí pintor Vai lá e faz Né Infelizmente É Muita gente Não entende O conceito das lixas Aí Às vezes liga Né Faz o curso Com a pessoa Mas não tem aquela consultoria Né Aquele suporte técnico Aí Vai fazer a parede Danifica a parede Né Danifica a parede Eu acho que Tudo que você vai fazer Eu acho que você tem que Procurar Ter uma habilidade Tem que descobrir Aquela ferramenta Mesmo que no primeiro No seu primeiro Encontro com ela Você danifique Mas Faça uma placa Use a ferramenta Não Aqui eu vou Eu já estou sabendo Aonde ela vai O que ela vai O peso dela Para quando você Ir para uma parede Você já ir ciente Daquilo Eu sou muito descobridor Eu consigo Descobrir Técnicas É Descobrir muito O tempo Do peso Ela está ligando Para mim Logo de cara Ela está ligando Graças a Deus Eu sou muito fácil De ter uma desenvoltura De pegar muito Assim Logo de primeira Né Com as coisas E Eu raciocino rápido Ela pega Rapidamente Né É Eu Para mim foi muito fácil Graças a Deus Tem cara Que é leigo Um pouco Dessa questão Mas Se o cara Pensar bem Assim Ele tem que usar Esse leixamento Da Mirka Porque Ele deixa Profissional Mesmo Participando Do concurso E não estou ganhando Nada para fazer A propaganda Faça aquela propaganda Porque eu gosto Mesmo De estar lá E estar mostrando O meu material Que aquilo ali É para me mostrar Para o cliente Como que eu vou chegar Para fazer um serviço Dele Eu vou chegar Com um lixamento Sem pó Na casa dele Zero pó Ali É o diferencial É o diferencial Eu acho que Se o cara Poder Elas estão ligando Para mim direto Aqui na live Eu acho Eu acho que Fazer uma economia E ir juntando Cada serviço Ele tirar uma parte Para ele investir No material Porque Tem que ter Tem que ter investimento No material Luciano Qual a dificuldade Quando você vai tirar A fita Danifica a parede Não danifica Fica aquelas marquinhas Vai mais Como você Aplica ela Como está Superfície Também Tem Algumas tintas Semi Brilho S-Bras Ou algumas Outras marcas Que ela tem Tipo Uma cola Mesmo Quando você puxa Às vezes danifica Então Você passa O estilete Eu passo o estilete Logo lá em cima Que aí eu já tiro Ela com facilidade Não danifica A pintura Não danifica A galera dizendo Que a mírca é sucesso E pior que é Infelizmente É a verdade Nua e crua A mírca Está dominando O Brasil Mercado E fora do país Porque Infelizmente Para alguns pintores Que não tem conceito Ou conhecimento Ela facilita Você não vai ter Bucite Não vai ter dor Né E a facilidade E o espelhamento Irmão Top Que ela consegue Trazer O espelhamento Né Vamos falar De espelhamento Você tem pegado Muitas paredes Anguladas Porque ela deixa A baixa negativa Para quem não sabe Né Explica aí A baixa negativa Para a galera Aí tipo O que é que eu faço Quando eu vejo Quando eu vou Para o cliente Eu já nem Eu nem olho Muito a parede não Porque é muito difícil Uma parede Urgenseira Não deixar ondulação Quando você bota uma luz Ela tem baixa negativa Baixa positiva Tem tudo Então eu já vou direto Logo com o cliente O meu valor Do metro quadrado Eu já somo Com o emassamento Eu já mesmo vou Eu taco meu emassamento Lá Três demãos de massa Acrínica Com a desempenadeira De 80 Que aí não tem como Não planear uma parede Para quando você For por efeito Aí o seu trabalho Vai ficar totalmente diferente Né É Pior que O que é que está acontecendo Com os perdeiros Vitória É sua mãe Só um minuto Sua mãe vai ligar Para você Vitória Liga para o celular dela Pai está ocupado agora Minha filha está aqui Na live Pai atenda O zap Por favor Fala com sua mãe No whatsapp dela Que ela ligou o telefone Luciano Infelizmente Os perdeiros daqui Misericórdia Tem Do Brasil Vamos dizer assim Não sabe o que é Para um mais Não sabe bater mecha Pois é Aqui nós estamos Usando muito Aqui na Para a gente A gente está usando muito O reboco de gesso Né É Mais o reboco de gesso É Tem uns caras Que faz um reboco Muito bom Deixa A parede perfeita Mas mesmo assim Eu ainda vou Para o cliente Ó Não Aqui eu vou emmaçar O meu valor é emmaçar Não Mas não precisa emmaçar Não Mas eu quero emmaçar a parede Eu tenho que preparar do meu jeito Eu quero preparar a superfície do meu jeito Então eu vou lá E aplico Três de mãos de massa acrílica Com uma desempenadeira de 80 Que não tem como Não deixar uma parede plana Então por isso Cada vez aproxima mais do mármore Além dos veios É Do brigo Né É Muitas Muitas vezes Eu falo até para os caras também Para não Tentar O máximo Possível De não deixar Ondulação nos veios Você passar a mão E sentir a ondulação Porque É um mármore É uma situação de mármore Então O mármore Quando ele Não meter Você passa de mão É a pé plana E tem E tem muita gente Que não tem Eu sofri Não vou mentir Essa bancada aqui Minha Não tem alto relevo Ela está danificada Porque eu não Eu não Eu não Eu posso dizer assim Eu não Coloquei Uma Uma resina Porque é madeira Então tem que colocar resina Quem for trabalhar Com madeira Painel Coloca uma resina Epox Que ajuda bastante O verniz Pode ser Então Esse ponto Que você tocou Aí é muito Primordial O alto relevo Dos veios Por quê? E também A combinação Não vou falar Nem de combinar Porque depende Do gosto Do cliente E também depende De cada De cada modelo E cada Tem modelo exótico Tem modelo bem Softificado Né? Que são os modelos Guatzone Carrara Calacatagude Nero maquina Nero dourado E é de E é de Cetra E modelos Que Que encantam As pessoas Só que esse Ponto que você Tocou Dos veios É muito importante É muito importante Esses pontos Dos veios Tem muita gente Que deixa Os veios Irregular Ou até mesmo É Você sente A camada Do veio Passando Levo mesmo Né? Levo Outra dica Também Que eu dou Até assim Para Para Os caras Que estão vendo A gente Eu não sei Qual é a técnica Dele Sei que eu Uso muito Assim Eu vejo Muito Os caras Fazer o lixamento Primeiro Da parede Preparar a parede Todinha Para vir Com os veios Eu não Eu já faço Um pouco Diferente Luizão Eu trabalho Eu faço As três De mão De efeito Bem aplicada E eu Aplico Primeiro Um lixamento Com a Quatrocento Regularizando Ali tudo Aí eu venho Nos veios Aí eu faço Os veios Aí o que é Que eu faço Quando eu termino Os veios O que é Que eu faço Eu faço Uma compactação Uma névoa Como se diz